Oi, abri a porta, travou o jogo? Não, abri a porta, tipo, apareceu que eu entrei, mas na verdade eu entrei, tá ligado? Ficou do lado de fora. Tava lá, ficou do lado de fora. Que bosta. Cara, já aconteceu isso aqui. O que se faz pro suicidar, né? É, pega uma pedrinha na mão, faz ação de suicídio e aperta RT no final da ação. É, isso aí. Nossa, com esse segundo já. Pouco a tira da cara. Sai, né? Nossa, nossa, uma arma que presta, vai tomar no cu. Tá. 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 Ixi, não tem carro aqui atrás, fodeu. Mais ou menos. Vector, Rochester, Granada. Cyber de novo. Pá. Caralho, cheguei a Granada. Agora vai. Agora vai. Vamos buscar ele. Salve, Samuel. Como é que você tá, cara? Tudo beleza? E bem-vindo aí. É isso aí, pessoal. Estamos iniciando a livezinha aqui. Quem ainda não me conhece, sou o Bisoto. Estamos aí hoje com mais uma live de DayZ. Hoje vamos jogar aí com o Crazy e com o Peter. Em busca de uma base. Liga. Próxima. Próxima a Gorka. O que a gente achou lá? Tentar achar. Tentar esses caras e vamos ver se a gente consegue uma treta. Emocionante. Você sabe me dizer se tem arma na base? Tem. Arma tem. Tem SK com... Você tá onde? Quer que eu vá buscar você? Eu, quando eu morri, eu tava bem no finzinho de Polana, tá ligado? No outro lado. Será que dá tempo de eu pegar teu loot lá? Acho que dá. Acho que não, talvez. Mas tem dois zumbis. Na aula de Polana, você tava? É. Uhum. Passando o mercadinho na última casinha de Polana, uma vermelha. Na direita, descendo a direita ali, no caso. É. Acho que eu sei. Indo pelas ruínas lá? Isso. Tem uma base lá em Berezino, mas já tá raidada. No justo. Qual que é o server que ela tá... Berezino? O supressor meu já tá arruinado, essa bosta. Supressor... Improvisado? Não, improvisado, arruina rapidão, é. Meu Deus. Quatro, cinco tiros no passo. Nem sei se eu vou lá, cara. Tô até pensativo. Será que eu vou lá? Nem vai, Bizarro. Tinha uma 12 e uma mozinha só. Vamos, uma mozinha. Uma mozinha já é, mas... Pozinha tinha mira ou não? Não. Não, por mira... Por mira tem lá no... Tem lá no... Lá na nossa base tem mira. Tem mira sobrando, cara. Só eu trouxe três mira, cara. Ah, lá no 461. Beleza. Ah, 461. Cara, na verdade, tudo tá lagado, Samuel. Todos os servers estão lagados, velho. E muitos. Não é culpa não. Ainda não otimizaram isso aí. Falaram que otimizar FPS, não sei o quê. Mas a parada de lagar o server... Muita diferença. Tá incluído teu áudio, Chris. Quem é? Tá incluído meu áudio? Qual? Ah, é porque eu não tô fazendo pelo mix. Oh, tem uma Scorpion lá. Bala, cadê? Tem que de Scorpion? Tem. Scorpion tem. Bala também. Beleza. Eu vou jogar de Scorpion. Boa noite, Xbox na veia. Como é que você tá, cara? Beleza? Obrigado pela presença de vocês aí já. Vocês tem onde estão, mas tem PSOLA. Como é que tá a live hoje, galera? Tá rodando lisinho aí? Ok, tudo mais. Tive uns problemas aí nos últimos dias aí com transmissão. Servidores estavam tudo travando, cara. Achei uma Scorpion. Trocar de servidor, fazer um monte de coisa. Boa. Acho que deu. Logo de quando... Só foi a pior atualização referente a servidor. Pois é, cara. Também acho. Eu tava esperando mais, sabe? É aquele velho ditado, né? Quando você espera muito, cria uma expectativa muito grande. É pior, cara. Melhor você não esperar nada. Não, pensa que não vai melhorar porra nenhuma. Que é melhor. Eu não espero nada. Deixa eu rolar. Eu tava esperando. Por que não? Porque vai... Vou melhorar o FPS no jogo. Ah, papá. Vai ficar... PSG que nem mulher. A gente espera, espera. Espera que mude. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. Nunca muda. Dá uma melhoradinha. Básica. Ainda bem que a minha não tá assistindo agora. Tá assistindo o Game of Thrones ali. Daqui a pouco só vou uma pedra aí, eu quero ver. Depois ela vai assistir a gravação, né? Fica gravar. Corre. Um mês depois eu apareço fazendo live. Ah, tá. Tem que ter morrido desde. Fala aí, Magno Justino. Boa noite, cara. Vou parkour aqui. Cara, e eu não consigo arrumar a jaqueta de caçador, né, cara? Aí tá acreditando. Queora. Tá acreditando. Y vá. Ou tar開心am. Por favor. Tchau. O cara se matou, mas é burro. Nozes. Cara, foi correndo de mim que eu tava atirando nele, capotou o carro e explodiu. Fala aí Thales, boa noite. Sabe como que pinta a roupa com as frutas? É naquele balão de Sewing Kit. Sewing Kit não, cara. Como é que é o nome? Sewing Leather. Leather Sewing, alguma coisa assim. Sim, é um barril... um barril... um barril amarelo. Só que não é aquele que tá escrito Fire. É o outro lá. Aí Bisoto. Fala. Ontem eu acertando que tu ia achar uma K foi a melhor, né? Cara, você falou. Não, você vai achar a K agora. Daí de repente eu achei lá. O que é CMM que o pessoal fala? CMM que o pessoal fala. É o clã. CMM é a clã, né? É o clã. Se eu cair aqui, será que dá merda? É o clã que eu não sou a mota amigável com ele. O que eu nunca vim? Acho que esse foi um dos lugares do jogo que eu nunca vim aqui. Em cima da ruína lá. Vem. Subi no último... Assim. É alvo fácil. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Aonde que você tá? Tá perto aqui já ou não? Opa, escutei tiro, hein? Eu tô tirando. Ah, tá. Meu cara ainda morre. Ô Thales, eu quero ver se eu consigo fazer um tutorialzinho disso daí, cara. Que tem bastante gente que tem dúvida. É... Eu tentei já fazer do... Do couro, sabe? Pra curtir o couro lá. Pra poder fazer roupa e cantil, essas coisas. O que dá pra fazer com o couro lá, curtido do animal. Porém, não deu a opção de curtir, cara. Não, não pode curtir ainda. Não tá liberado. Aí. Agora. Tomou de munição. Vem de mim agora que eu usava. Ah, eu passo aqui. Bora. Então eu acho que não dá pra atingir a roupa ainda. Mercadinho. Já era tua roupa. Acho que já deve ter aí. Olha já. Vou tentar entrar aqui no escuro e não ver zumbi. Acabar tendo que atirar. Tem espaço pra jogar a arma pro inventário. Aqui tem uma camiseta dessa aqui no 10. É só lempar ele a todos os buracos caroços que tiver na pista. Tô. Matei o cara. Cara. Tava com o que? Tava com o que? Já tinha achado arma já? Erreu o Scorpion pelo spend. O Scorpion já voazinha cara. Ela ferrou bem rápido. Uhum. Mas também errei uns 500 tiros por causa do lag né cara. Tá muito ruim de loot. Tem quem tá levando vantagem são os duplicadores. Pois é cara. Acho certo esse negócio de duplicadores. Aí. Isso aí não faz parte do jogo né cara. Opa. O cara tenta duplicar. O cara tenta duplicar. O cara tenta duplicar. É automático velho. Igual você ficar pulando o servidor. Tá ligado? Você não pode ficar pulando o servidor. Cada servidor tinha que fazer um personagem cara. Igual lá no scan lá cara. Você vai trocar de servidor. Ele já aparece lá. Pra você criar outro personagem. Tá ligado? Tem que ser assim aqui também cara. Espero que eles coloquem isso. Olha o servidor pegou velho. O cara vai na base militar. Aí fica lá. Farmando. Pega um monte de arma. Entendeu? Leva pra base dele. Ainda tem um cara que duplicam. Meu servidor pegou. Ah não. Que raiva. Morreu de novo? Servidor que é boa cara. Que raiva de show cara. Boa noite. Ô Kaique. Boa Páscoa pra você também cara. Feliz Páscoa aí. Kaique sempre assistiu. Tô roubando uma conta com o Benzir. Cê tu coitou de mim. Qualquer história? Tô vendendo uma conta com o Benzir. 140 Pila. Ah beleza Kaique. Cê dá amanhã cedo. Eu tô muito aleatório cara. Eu tô deitado no meio do nada. Numa moitinha. Bem quietinho aqui. Já tô escondendo a cabeça. Daqui lado que é aquela base lá. Cê sabe? A da nossa base. Deixa eu pensar. Do lado. Sai reto nos galão entendeu? Tem a... Tem a... Tem a vilinha lá das... As duas barraquinhas lá. O Ponte Vigilitar. Lá embaixo lá. Cabe lá na divisa que sobe pra nós. Sim. Cê passa por ele. Vai lá na vila. Olha naquela cidade lá. A esquerda dele um pouquinho. Perto daquela cidade ali. Ao redor daquela cidade ali. O Benzir. É isso. Que daí eu não sei se ele não... Não sei se ele não é pesado. Não sei se ele não é pesado. Eu já olhamos pelo lado direito ali. Do ponte militar. Naquelas matas. Nós chegamos lá. A esquerda ali. Perto daquela cidade. Aquelas matas ali. Headshot. Porra. Caralho. Você tá onde? O Benzir. O Benzir. O Benzir. O Benzir. Nossa, velho. Preciso ficar no celeiro rápido. Uhuuu. Consegui. Ai. Tô no celeiro. Tô no celeiro lá. Aquele lá. Aquele lá. Tô pulando. Nossa, velho. Quase morri pro zumbi. Tá louco, cara. Tô muito OP. Tem que saber. Mais eu morro. Mais eu aprendo. Onde farma loot. É verdade. É óbvio. Você vai pegando. Ocais, né, cara. Onde mais tem. Que tem. O que eu sei A única coisa que está funcionando É o desinfetante Para descolorir roupas Mas o Samuel Esse descolorir roupas aí no Você está aqui perto da base? Ou não entrou ainda? Esse descolorir roupas aí É naquele barril lá Que estão fazendo? Estou sabendo disso ainda Para mim não estava dando certo Dá para colorir também Pois é Só que daí tem que achar as frutas certas Para poder colorir Isso, o Bito é chato, cara Elegantes Isso Cara, na hora do PVP Esse zumbi aí Cara, você tem que sobreviver ao zumbi E ao PVP PVP, velho Que deu o dia lá Que o cara tentou me matar Eu matei o amigo dele E ele começou a atirar de mim O zumbi furtou nele Uhum Cara Porque agora eu não consigo sair daqui Até que estou com uma doze aqui Posso sair metendo tiro Vou jogar essa arma aqui Estava no cantinho Que essa eu tenho menos munição Essa aqui Descascal Levou de M24 Toma, trouxa Não, só usar o desinfeitante O cara é bonito Ah, só usar Olha o Caramba O Samuel falou Que é só usar o desinfeitante Na roupa E Que descolore Interessante, cara Interessante Que descolore Eu tenho quatorze tiros Será que eu consigo matar? Quatorze tiros Atira no Do peito pra cabeça Vou deixar minha bolsa aqui já Deixar minha calça Fazer uma honra Quero fazer uma limpa desse zumbi O cara me perguntou Como perdeu minha mão Que agora está ardendo pra porra Como que era os dentes dele Quase jogou todo meu sangue pela mão Eu acho que era Pelo picador da minha mão Nossa Nossa Peraí Como o cara morreu com dois tiros Caralho E agora Puta merda Pudeu Quase morri Fiquei com a metade De vida aqui Na amarelo Tô mancando Mas é um zumbi? É Matei todo zumbi Também aqui Foda-se Quer ver Quer ver Eu não tenho a bandagem Agora Ferrou Não tem Ufa Ai Tô passando limpo Elefante E a capa 3 E a capa 3 O colete 3 Todo louco Ah Sério que tá arruinada Minha bolsa Puta que pariu Não vi Tá arruinada Minha bolsa Você tirou ela Tirei Puta merda Carrega ela mal Acabou de subir aqui Nossa Tão se matando A minha frente Cara Ainda bem que Tinha espaço Tá de boa Deu pra Dar essa arma no chão Com a água né Nossa Dessa Aqui Os bumbis foram feitos Para atrapalhar os players E tornar Mais desafiador Verdade Kaique Olha aqui Deu certo É galera Eu acho que vou ficar uns dias Sem fazer live Do Xbox Gente Estou assistindo aí Sabendo Meu controle vai pra assistência Só tem outro controle O episódio Meu outro controle Tá estragado né Lembra que eu troquei Porque estragou Alguém derrubou ele Aqui em casa Quebrou uma pecinha Saiu com o analógico No chão Puta Concordo mas nem tanto Que que você concorda Que foi feito Para atrapalhar Ah filão de uma égua Vem me caçar Corno É cara Acho que já dá pra eu ir Sem mancar Vamos ver Eu tô fudido Tinha um carregador Aqui no celeiro Cara De CR 527 Por um acaso Eu parei na frente E o carregador Tava na minha Que bom Muito cagadão Ah que triste cara Perdi tudo Não fique triste Essa noite não acaba nunca Você tá lá Pra lá Pra uma cidade Pumada Bisoto ainda É Zumbi aqui Mulha Bisoto Tô 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 Em Berezina Tô aqui ainda É É que eu vou te buscar Em Berezina Pode 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 Ficar Pode Ficar Só tô Recurando Bagulho Ei Tava escutando Sim Puta Que Fala Fala Crazy Salve Ninguém abriu Beleza Cara O Deise O Mini Deise Kaique Salve Abner Eu tô Empulando Vai Vai Descer Lá Eu tô Lá Embaixo Já Pra Bala Cidade Lá Tá Pulando Ou Na Berezina Não Na Outra Lá Na Outra Vila Pra Baixa Do Caralho Tem um Cara Aqui Na Militar De Berezina Meu Deus Sai Correndo Cara Hein Se você Conseguir Seguir Ele Vai Falando De Onde Que Ele Tá Pra A Gente Pegar Ele Tô Logado Tá Armado Segui Ele De Longe Matou Achou Eles Tavam Em Dois Puta Que Pariu Hein Ele Tava Lá Na Barraquinha Militar Tá Ligado Sei Vou Lá No Hospital Então Só Comida E Água E Correndo Lá No Hospital Lá No Hospital De Polana Lá Pra Pegar Esses Caras Ele Tá No Mercadinho Ele Tá No Mercadinho Onde Que É Mercadinho Nunca Na Frente Do Hospital Polana Tem Mercadinho Não Ele Tá Em Berezina Ah Ele Tá Em Berezina É Em Berezina Ou Lamber Mew Lá Na Praia Não É É Em Berezina Né É Então Você Vai Vim Aqui Que Eu Tô Né Bisoto Você Tá Onde Cás Tá Em Berezina Não Eu Tô Aqui Embaixo Aqui Perto Pó Dizem Militar Aqui Ó Aquelas Cabaninhas Militar Ah Sei Tô Indo Então Pra Baixo Pra Baixo De Vorka Aquelas Cabaninhas Militar Que Tem Sei Sei Tem Duas Cabaninhas Militar Só Né É Isso Aí Do Lá Do Posto Combustível Ele Passa Posto Combustível Faz Uma Curva Claro Com os zumbis Do jeito Que Estão Deixa O Jogo É Mais Hardcore É E Esse É O Objetivo Do Jogo Né Sam Deixar O Jogo Hardcore Salve Clare Stone Souza Obrigado Pela Presença E Clare Stone Caraca Encarna Esse Nome Já Vi Sabe Zoto Pra Ir Lá Pra Coisa Passa Por Aqui Né Tô Indo Aí Já Todo Lá Belezina Eu Tô Indo Pou Pontinho Militar Que Eu Não Me Lembro Se É Pro Acá Ou Pra Lá Agora Porra Velho Achei Que Você Tava Lá Já Não Tô Indo Pra Lá Eu Tava Indo Reto Pro Que Eu Tava Reto Pro Ponto Que Eu Lá Tô Vendo Ponto Aqui Tô Uns 500 Métro Dele Tá De No Servidor Tá 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 Mais Tô Aqui Naquela Plantação De Maçã Tá Ligado Sei Por Acaso Você Não Tem Bala De Nove Milímetros Um Deixa Ver Não De S G5 Tu Consegue Matar Ele SG5 É Tem Um Dois Três Quatro Carregador Aqui Da SG5 Se Quiser Eu Dou Ela Pra Você De Qual SG5 SG5 É Essa Mesmo Eu Tô Com Carregador Não A US É SG5 É Eu Dei Uma Formada Lá No Norte Lá Na Na Base Militar Lá Lembra Acho Que Eu Trouxe Uns Quinze Carregador Dela Caralho Tá Tudo Enterrado Lá Na Base Mas Mais Camuflado Que Os Nossos Barril Não Tem Como Caraca Muito Camuflado Menos Os Que O Crazy Colocou Lá Não Mas Os Que Nós Tá Ali É É É Verdade Será Que Tem Doze Na Base É Concordo Com Você Sam Concordo Com Você Só Que Sabe Qual Que É O Problema Que Ainda Não Dá Pra Fazer Mais Hardcore Aqui Mais Zumbi Aqui Porque O lag Não Tá Vai Desanimar O Jogador Entendeu Tá Dando Muito Lag Você Tá Tá Abrindo A porta Você Entra Dentro Da Casa De 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 Aparece Morto Por Porque Na Verdade Você Não Entrou Na Casa Ou Você Fazendo Ponte Militar Agora Espera Espera Não Entra Do Lado Debaixo Dele Do Vem Do Campo Aqui Ó Tá No Campo Do Lado De Cima Das Árvores Tá Eu Tô Do Lado Debaixo Dele No Campo Quase Encostado Nas Guaretinhas Beleza Tô De Roupa Militar E Capacete Militar Tá Eu Tô Abaixado Aqui Abaixado Nas Costas Que Começou Fim Cuidado Vem Ô Vaquinha Fica quieto Eu Vou Te Matar Se Ficar Berrando Eu Matei Um Cervo Ali Perto Ontem Deu Um Tiro De SK Na Vai Eu Vou Caçar Esse Cara Eu Vou Ta Do Lado Esquerdo Subindo Do Lado Esquerdo Não Você Tá Descendo Do Seu Lado Direito Eu Vou Tá Já Tá Encostado No Muro Já Ou Não Ali Você Ali Eu Você Ali Baixo Ali Tô Aqui Do Lado Correndo Ó Achei Tô Com Machado Aqui Que Eu Achei Tá Bora Vamo Ali Vamo Ali Vamo Ali Na O É Naquela Hora Militar Do Lado Hospital Pregado O Cara Tá Lá Pode Ser Que Ele Tá Tô Tô Sem Colete Tá Bizzou Tá Uma roupa Polícia Aqui Quinta Espaços Não Colocaram Já Pegaram Tô Esperando Tô Esperando O Zumbi Virar Pra Me Consertar Ele Passaram Aqui Já Opa Bacon Tático O Zumbi O Bacon Tático E Quatro Bolas De 762 Bora Tem 762 Aí Arma Tem 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 Aqui Ó Pega Essas 13 Balas Aqui Tá Com a mira Na SG Ou Não Tô Tô Patiça Na Ué Na UFG Na SG Não Não Vou Ir Com O Rolinho Dela Mesmo Tá Pegou Dois Carregadores Peguei Peguei Vou Tirar Essas Munições Aqui Desse Carregador Aqui Peraí Vou Tirar Tirar Munição Desse Carregador Aqui Ô Clarison De Souza Valeu Obrigado Por Seguir Ananimo Também Obrigadão Ó Tô Arba No Chão Aí Tá Não é Que eu Vou Carregando Aqui Consegui Recuperar Minha Sport R.A. Games Valeu Pelas Dicas Ô Cara Que Isso Tamo Junto O Samuel Aí Também Obrigadão Caralho Zumbi Não Morre Que 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 Morre Zumbi Não 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 Cara É Impressão Que A Noite Tá Maior A Noite Tá 1.7 Vezes Mais Rápido Que De Dia Trata Noite In O Biso Se Eu Meu Amigo Se Achando Toda Vez Teríamos Que Se Encontrar Ou Vamos Sempre Entrar No Mesmo Lugar Junto o lugar no mesmo lugar vai ó beleza obrigado a mão e o bife no palito hora de todo conquista bife no palito o que essa aí tem que assar uma carne no o espeto lá no long eu já sei 300 a carne não ganha essa porra aí vai pra onde é pra cá do sol eu acho que é não é é mas é bem pra cá vai que me guia que eu não tenho certeza aqui eu já andei um monte tudo beleza vou precisar de água daqui a pouco achar um rio e embaixo tem um campo aqui embaixo que tem que tem bastante vacas tá ligado né ali de onde se veio ali tá pra cima ou pra baixo não sei agora se é pra cima ou pra baixo não falou mas é ao redor daquela cidade porque é pro lado de cá eu já olhamos bastante olhamos essa de baixo olhamos a de cima aqui não achamos nada e qual o melhor lugar para encontrar m4 aparece que agora só tá derrubando nos lcrash cara e eu acho que se é migué porque assim ó eu não achei ainda m4 nesse jogo cara depois da atualização não achei mais é mas assim ó bisoto eu acho que os caras estão duplicando daí como tem um limite de arma do jogo não responda mas mas de qualquer forma diminuiu cara o que antes tinha m4 em balota sempre isso aí ela achava em quatro cair qualquer ponto agora 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 você não acha mais caindo qualquer forma eles deram uma o que é que fala uma nerfada oi isabella marques tudo bem certeza que é pra ir bisoto certeza absoluta beleza e vamos pelo 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 pela mata aqui ó tá vai pela mata então que eu vou deu defeito aberto e aí a nata tá beleza beleza quando você tem cara eu meu elite veio com a entrada p2 com problema como eu jogo bastante mais fazendo live cara eu não conecto ele aqui na p2 o conecto no pc para poder escutar o jogo ali e o que acontece quando eu conectei aqui no p2 depois de um tempo eu fui jogar sem fazer live ele tá saindo o som ao contrário o som que é pra escutar no ouvido direito eu escuto no ouvido esquerdo aí vou mandar pra assistência aí vai demorar uns dias pra pra voltar e dar uma olhada aqui olha aí que eu tô descendo para as árvores aqui mais pra baixo tá bisoto esse tem alguém pode estar no ponto do ponto de água lá bisoto ah é verdade vamos lá no ponto de água direto eu nem preciso no ponto de água sim de cima já dá pra ver tá vendo de cima eu tô com a mira aqui da SK P.U. né qualquer coisa se você ver eles Achei em cheezy em 4 Samuel falou que achei em cheezy em 4 o o eu fui eu fui pra lá e não achei fiquei lá três horas mais ele se o server quatro vezes e nada velho caraca achei bastante pente de ACVD lá tá bugado de AC todo tipo de bife e não ganhei nada peço e tudo aquele colete tático eu acho bastante lá também hum hum better story eu tô trancado na frente do bombeiro aqui de Iberezeno? lá de Lumber Mill Lumber Mill aqui em Iberezeno não tem bombeiro trancado e por que? não não em Lumber Mill isso não olha os galo cantando lá pra baixo tá vendo Crazy que como funciona essa parada do galo cara o cara fica achando que não mas é verdade cara é real isso ai nós chegou ele cantou galera tem galo cantando cantando tem gente o cara tá ai ele não cantou tu viu né nós chegou na cidade ele cantou cuidado se eles não estão aqui dentro dessa fábrica quer chegar ali e ver? vou até pegar vou dar uma olhadinha ai qualquer movimento e barulho que você vê você me fala tá? eu tô olhando aqui as casas eu tô olhando aqui as casas ah não tem barulho nenhum tá cantando lá pra baixo o que é esse? o que é esses caras? tem 10 tiros 10 munição 9mm aqui não tem ninguém foi pra que lado? tô aqui na arvore que é eu que é achei escutei tô parado olhando opa dá uma olhada aqui tem ninguém no ponto tem ninguém no ponto tem ninguém no ponto lá dá uma olhada em cima do do guindaste do guindaste e do hospital vou dar uma olhada opa correram eu tô vendo tá lá perto do guindaste embaixo lá perto do ponte militar é um cara de mochila grande hein eu vi ele correndo eu vi correndo lá pra esquerda ou pra direita? correu pra casinha lá não sei ele correu bem na frente da guarita lá correu alguém esse filho da puta que eu tô no meu último não consegui não consegui distinguir se era zumbi ou o cara tá mas era alguma coisa que correu lá que você viu que o galo tá tá bem louco o galo fala aí Luiz Carlos Torres tudo beleza? opa opa o que? onde? ah não zumbi zumbi eu olhei pra tela do monitor aqui do bate-papo a hora que eu voltei tinha um zumbi na mira da da minha arma tem uns quantos zumbi lá então é isso você tem que precisar bem um tiro por causa dos zumbis cara que eles vão vir na gente lá que a gente vai tirar você tá aqui embaixo aqui né da árvore tô ó você tem a paz nas costas tem um machado tá deixa eu ver bem como que você tá olha aqui pra mim ó tá capacitinho preto beleza beleza você tá até silenciada 12 com leite ninguém lá em cima tem um zumbi lá dentro do mercado de cron ninguém no hospital tá lagado a mira pra mim tá tá lagando na hora que eu puxo a mira o galo tá cantando mais pra esquerda agora hein eu acho que eles tão descendo pra lamber mil não o pior que eu preciso pegar a água tá amarelo essa bosta o meu também tá amarelo opa tô vendo um negócio aqui peraí mais próximo do tô indo pra baixo que eu não tô esquerda aí tá vermelho minha água já pior que não tem nada de água eu acho que eu tenho aqui alguma coisa eu tenho um refri aqui nossa que lag tô com medo de pegar a água parece que tá marcando um ponto de água a última base lá do lado de camenca tem m4 também caraca só eu que não acho m4 esse jogo tá amarelo o teu crazy se quiser eu tenho um cantinho aqui com um não não pode tomar pode tomar aí o teu tá vermelho toma tudo não já tá amarelo tomei um pepsi não mas toma mais aí senão já vai voltar já vai voltar pra vermelho já olha só que olha só que olha só que caraca hein cara faz tempo que eu não pego um sbd em sbd é só o cheiro tá tô descendo ó crazy acho que o certo eu tô peters opa eu vou tá cantando ele tá cantando muito rápido muito forte ó eu tô aqui tá perto dele então eu tô aqui do lado do do bombeiro tá peraí deixa eu ver se eu consigo guardar minha arma eu não consigo guardar minha arma o certo que nós estamos jogando hoje cara não posso falar o server aqui na live velho não é por causa de vocês do pessoal é por causa do é leve a mal é porque esses dias aí eu fiz um teste cara pra ver se os caras iam cadê você bisoto tô do lado do posto do ponto de água aqui tô indo no sentido hospital eu quero subir no hospital velho eu tenho uma inscrição com o ponto d'água essa porra aqui ah lá o ponto d'água cheio eu vou ter pra você ali vou ter que me arriscar a tomar uma água velho vou dar uma olhada aqui aí se eu pegar a água eu vou carregar a água e sair vazado dá uma cobertura aqui vai carrega porra e dois galo agora tem aqui tô subindo pra aí hein eu tô com uma roupa preta de bombeiro tá como que é né cara esses dias eu fiz um teste aí pra ver se tinha alguém querendo seguir nós tinha uns oito caras seguindo só tinha 9 só tinha 9 só tinha 9 na live lá porque a hora que você falou que ia coisar a base ia botar lá em pausa pra ir pra base e eu saíram tudo o que acontece cara eu falei que a gente tava construindo a base né aí eu falei que eu tava indo pra base beleza manteve os caras ali aí a hora que eu falei ó galera vou entrar na base aqui agora só vou dar um pause aqui mas é um minuto eu dei o pause ficou um ou dois assistindo só ficou dois daí depois já ficou um ou seja o cara tava assistindo já pra ver onde que era a nossa base se quiser pegar água tirou cover tá tô indo aí tem uma Michael Jackson aqui tô preocupado aqui cara só pega água vaza toma e vai lá e enche de novo o cantil vai encher vocês tão onde? nós estamos no ponto d'água aqui ó eu tô dando cover pro pra ela pro bisoto aqui o cantil daí é rápido né cara tudo é rápido o cantil é mais rápido ficou bom esse negócio que eu fizer cantil aí e você tá um bastante opa tô vendo o zumbi correndo lá na frente sou eu acho que sou eu aí é você? do lado da cabaninha militar aqui? não 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 viu o zumbi correndo lá na minha frente Chris? do outro lado? não vi não vi não vi correndo como se fosse atacando alguém vamo lá vamo lá tava grana tava grana vamo tô de metralhar na mão já será que é melhor? acho que é 12 aqui né uhum para que eu subi na sua frente cuidado aí não vamo pra ficar de boa aí tá do outro lado da rua cuidado se a gente dar um tiro aqui eles vão vir toda gente esses desgraças eu deitei aqui cara ah é um player é um player tá pelado aqui na frente ó ele viu ele viu nós player tá vindo pra esquerda vai passar aqui a esquerda agora amatou a esquerda Chris eu to vendo caralho foi você o zumbi? foi matei não não era pra matar ele você corre agora que o zumbi vai vir louco eu ouvi o tiro em pô bisoto podia ter vindo o capa dar uma apazada nele eu não sei vai que ele tá falando que tem algum vai que ele tá algum amigo dele tá perto cara só pra saber mas é eu já morri assim cara conversando com o cara de repente os amigos dele vem e tá 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 eita que lag aham travou tudo aqui agora aham você tá dando uma pegada aqui né que você passou do lado agora tá tiro mesmo ah não velho não perdoo mais não hard power games valeu hard power obrigado aí pela presença cara olha o zumbi tudo em cima do corpo do cara opa peraí achei que achei que era um jogador com mochila cara nossa velho é porque tinha um zumbi na frente e outro tipo grudado nele atrás parecia ser a mochila quando eu fiz o zoom era dois tem três zumbi em cima do corpo do cara lá ô bisoto sabe onde que eu tô tá ligado quando a gente botou a bateria no microfone fora da cidade sim tô lá vamo lá vamo lá petr é criss aqui ó falei até a mochila ou o zumbi a mochilou de estragou aí mesmo tá certo tá arruinado pelado é pior raça querem matar chegar perto e matar o cara no soco verdade o samuel colocou aqui daí limo limão e aí visitar carta beleza limão obrigado pela presença e caro mais uma vez a galerinha então e é o canal cá toda live tão aí sacando presença o primeiro primeiro pelado para fita hoje já eu tava com uma machadinha na mão tava nem vi cara ele não me viu hora que ele me viu tava atrás dele de feedback ele ficou parado olhando e desechou a casa fechada executor a ver já fizeram muito isso comigo já cansei de ser bonzinho esse jogo e aí 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 o cara tá brabo nossa eu sei porque eu já passei eu sei porque eu já passei por isso já muito sabe que é pior cara o pior é você conseguir spawnar perto do teu loot é hora que você consegue chegar perto do teu loot que você vai pegar tem um cara que você é eu fraga estou velho o país aero o cobot noEL o esteman de 38 no seヒト então eu tenho que eu acho aqui ok vamos subir lá vamos subir lá no hospital a Vamos subir lá no hospital Vamos ver se a gente consegue Pegar alguma coisa lá Caralho A hora que eu virei a arma pra ele Ele tá ficado Porra, eu tava ouvindo uns passos De baitola, velho Ah, é do Crazy, então É, pois é Nossa, vocês tão Até as portas Olha a arma que tu tá, louco Tem Porra, essa arma é boa demais É boa, né É, eu dei Três tiros no peito do cara lá pra matar ele Peladinho, né Acho que não foi em excesso Acho que dois tiros, dois tiros a gente ia matar Não, eu dei dois, não caiu A hora que eu dei o terceiro, ele caiu Pra mim, você deu o tiro Seguido, cara Morri aqui, ó Galo Aqui, meu Ó o meu machado aqui, ó Cadê ele te atacar o cara? Tem a delegacia aqui, ó Só ficou teu machado, então Ficou o machado Ei, pode ser que os caras tenham ido pra delegacia, hein Ou pode ser que os caras forem pra baixo que a gente quer, né Putz aqui, é melhor pegar a 12, né Cheguei, cheguei, cheguei Que lag, véi Vai ali na delegacia ali que eu tô dando cover aqui de fora Eu não trocou a de arma Eu não vejo alguém Peraí, Clareston, eu tô chegando a ver o meu balde Descortam, cara Ô Chris, tem balde 38, né Caraca, Samão Olha a história do Samão aqui, velho Eu tenho 12 também não Eu tenho uma barraquinha Eu tenho uma pistol de 45 com três pente Quatro com o que tá nele Isso Tá na barraquinha militar Isso aí Não, não, na barraquinha militar não A guarita A treza do reiki Você quer a... Ah, você tem a coisa Ó, peguei pra você já Nossa, cara Que estranho isso, velho Pegar uma panela pra você pegar água Quem que tá assistindo aí viu isso? Cheguei aqui, ó O Crazy parado E o... O Peter agachadinho na frente, cara Pouca vergonha é isso, rapaz? Rapaz, homem Não precisa não, Crazy Pode pegar aqui Não, não, pega aí já Que ela é mais forte que essa Scorpion aí E usa ela em vez de usar Scorpion Que pouca vergonha, cara Que pouca vergonha, cara Tá tranquilo Quem faz isso é o Crazy ou não, hein Tá lotado de vergonha aqui, velho Tá, largaram uma pá aqui Opa Uma galo cantando, velho Ô Crazy, pega esse aí que eu larguei no chão Um desses dois na chave O chão topou um já aqui, ó Vamos largar, pera aí Ah, não vou conseguir levar a panela Não vai conseguir? Uhum Caralho, peguei... Ah... Pegou a pistola? Ah não, é o J O galo tá cantando lá pra cima, cara Acho que esses caras foram pra lá, hein Acho que eles estão no meio das casas Cara, foi muito engraçado isso, cara Cheguei aqui, Crazy Uma agachadinha na frente do outro Ah tá, renderizando e desrenderizando pra mim Sim, cara Qual que é desse jogo, cara? Pô, renderizou uma vez Deixa renderizado, cara É isso que fode, cara Porque daí você olha pra um lado A hora que você olha pro outro Já desrenderizou Quer subir lá no... Ih, o jogo vai travando Ó, e agora o áudio sumiu É Daqui a pouco chega tudo junto É que a cidade é muito grande É o menor do que eu saio daqui Eu moro aí na barraca, amiguitário? Barraquinha já passei, não tem nada Vamos lá no mercado lá Camperar Caralho, que lag Ou não, bora Ó o zumbi ali Cuidado, o zumbi do lado da direita Ih, eu travei aqui, cara Eu tô vendo que você é travado Vamos sair fora daqui, gente Nossa, tá lagando muito Acho que é porque tem muito zumbi Não quer ir lá no mercado, não? Não, não tem, tô não No... Ô, peraí Tem uma CR1 com mira lá na casa, né? Viu o loot do cara aqui? Não tinha nada? Eu olhei Não, eu não tinha nada na mão, não, cara Ah, não, tá aqui, ó Era um crowbar Um... Um pé de cabra Nossa, velho Tá muito lagado Onde você foi, Chris? Tô aqui do lado da casa Que você matou o cara aqui, ó Ah, cês tão aí Tá, vamo lá pro... Pro mercado... Pro hospital Mercado Bora Eu só vou passar... Vamo, vamo, vamo Eu vou passar lá na casa Pra pegar o rifle lá que ele tem lá Tem água aqui, hein? Quer pegar água já? Aproveitar Você aí, Peter? Eu já tenho duas garrafinhas Tenho duas garrafinhas Tenho duas garrafinhas Beleza Sobe pra Gorka Sobe pra Gorka É perto Aquele com mira? Rifle com mira? Ou... Aquele que eu te dei? Tem a FK da Gorka com mira Não, cara Aquele lá já era Aquele lá eu perdi O CR? O CR 527 eu perdi Não, não, bicho Tem um hotel lá Tem um hotel lá Eu te dei isso aí, né? Tinha com rifle Lá dentro do baú Pô, eu levei dois CR lá Pra base lá Eu não vi os baú lá, então Não vi lá Só fora de vocês Tu quer que eu vou com ele Pra tu não mostrar a base lá, bicho? Hã? Tu quer que eu vou só com... Eu vou com o Crazy aí Tu não precisa mostrar a base, tá ligado? É, vai lá Daí a gente vai lá pra Gorka, pode ser? Não é Gorka, é outra cidade Ah, lá onde... Onde o Crazy falou lá que... Que tinha a base lá Vamos lá ver É, foi o que o BIM me disse A gente não averigou lá Eu particularmente não olhei Se tiver base Eu tô disposto a entrar de machado pra dentro Ó, o Galo tava cantando pra esse lado aqui Na vida real eu... né? Não sou eu Na vida real também Boa Boa Esse quadrado tá aqui bugando, cara Deus do céu Tá, eu vou lá pra base pegar o rifle Eu vou subir então... Tem um cantinho Pra onde que eu subo? Vai pro ponto militar, Bisoto Viu, Bisoto? Continua a rua Continua a rua aqui, ó Bisoto? Vai pro ponto militar... Tô indo lá no ponto militar Não se encontra tudo lá Tô indo lá no ponto militar Dá uma olhada naquela guaritinha ali Preciso achar uma mochila, cara Caralho, você tem tanto preço assim Ó lá em Felipe De Souza, tudo beleza, cara? Seja bem-vindo aí na Nimo Obrigado aí pela presença, cara Ó o Wellington O Zé aqui Eu vi uma safadeza, hein O Zé viu a safadeza que vocês tavam fazendo lá na guaritinha Tá louco, o Peter já pode nem fazer uma pista Minha mulher não pode ver uma banana Se quiser ir sprintando, pode ir Estamos seguindo Dormitório do lado do Airstrip Qual Airstrip? É pra essa direção mesmo? Não pode usar só caixa alta no comentário, mano O YouTube O YouTube Pausa No seu comentário Opa Tô grande, então eu tive que dividir Pô, Kaique, não li tua piada, cara Na verdade não dá pra ficar lendo aí toda hora Senão Eu não consigo jogar Ainda mais aqui Depois eu dou uma olhada lá na tua piada Quando for meu aniversário eu vou perder esse jogo Aí nós joga Aí sim Tomara que teu aniversário seja daqui dois anos Porque comprar esse jogo agora não Só vai ficar nervoso Não é, tem que gostar muito, né Tem que comprar agora tem que gostar muito Tem que ter bastante paciência Nossa, duas caças, duas faquinhas de caça aqui Você pegou a faca de combate lá, né, Peter? Peguei, peguei Beleza Tô com uma bota sete léguas, tá ligado? Bota zebu Conhece a bota zebu Não, não deve ter Não tem O que que é essa bota zebu Ah, bota Tudo bom, usava, tirava essa porra Ninguém seguiu Pô, que base bonita ficou aí, cara Pá Ia ter ajudado mais O que que você achou da torre? Ficou massa, né? Ficou top pra caralho Viu que eu consegui fechar ela? Vô, vamos priorizar ela É, por enquanto ela tá aí mais pra Esperando a 1.02, né? Ó, tem uma aqui no... Foi a 1.02, espero que Não possa ficar trocando servidor E o cadeado não fique bugado, né? Funciona Porque agora tá complicado Pô, se poder tirar o cadeado, cara... Não tem lógica ter um cadeado, tá ligado? Opa Vou deixar aberto aqui Enquanto você pega Eu vou ficar cuidando aqui Cobrindo O que que achou dos arame que eu botei aí pra trás? Ficou top Dá pra botar em cima e embaixo essa porra Achei que eu tinha escutado um... Um passo do meu lado Pô, paguei 40 pontos nesse jogo Ninguém jogava Agora tá geral jogando show Piloto de... Piloto Fúria Valeu, Piloto Fúria Obrigado pelo comentário, cara Pessoal, quem ainda não é inscrito aí no canal que tá assistindo Se inscreve aí Ativa o sininho das notificações aí pra não perder nada Deixa o like no vídeo se gostou Se não gostou, pode deixar o dislike e só fala o que que... Não gostou que a gente melhora aí nos próximos Eu sei onde tá os barril, ó Você não sabe, hein? Eu me esqueci, cara Sai dessa pedra Ele vai pra baixo Eu só não quero morrer hoje, cara Eu? Eu? Ótima game Eu morri demais Pé, ele aqui, ó Desce, desce, desce Pé, ele aqui, ó Tô nele Pé, ele deixa eu ver que eu tô morrendo Você é mais alteloso Aqui, ó O vermelho tá no mesmo lugar ainda A base Consegue aqui, ó Dá uma explorada aqui embaixo Ó, pra aqui, ó Abre O vermelho já tá mais pra baixo É, tá aqui o vermelho Como é que tá de comida na base aí? Tem bastante comida? O vermelho você tem que subir na árvore Pra você conseguir encher ele É o vermelho que eu preciso Eu tô nele já Eu tô nele já Eu peguei ele, como que eu peguei ele? Ele tá vazio? Tá vazio Cadê a arma? Caralho O vermelho é que tá vazio? O vermelho é que tá vazio? O vermelho é que tá vazio? Ah, tá vazio Tá vazio Ah, tá Nossa, tá certo Cagaço Tô subindo Você tá Você tá Eu tô indo pra base Qual o barril que você tava falando? O barril lá de baixo Embaixo do amarelo Lá de baixo Não o da Ah, tá Aqui tem dois na base Três na base, né? É Caraca, a gente for contabilizar A quantidade de horas Que a gente levou pra Pra carregar esses barris aí, cara Até a base Não Três barril Eu trouxe rapidão Dois eu roubei dos caras de perto E o outro eu achei ali no celeiro Perto da força de combustível Hum Nossa Certei O barril é foda, né, cara? Ah, é ruim prazer, né? Eu trouxe de noite, né? Sozinho, né? Eu sou A gente trouxe o baú Mas em dois, né? Os vermelho Fui eu e já que peguei A base dos caras Mas foi em dois E daí um pegou o barril Cadê você, Peter? Tô aqui no outro barril Aqui embaixo Vou abrir o baú Vou colocar o nome Dessa cidadezinha Que tem pra cima Aqui daquele ponto militar O ponto militar é O que? Polana? Onde tem Não, Polana é pra baixo É Não, pra cima O ponto militar Que é ir pra baixo O outro lado é Não, não Não tô falando em relevo Tô falando no mapa Em relevo Daí Daí é muita coisa Pra cansar No mapa aí Digamos assim Olhando pro mapa Essa cidadezinha Que tem pra cima Você pegou Não é Gorka Não é Gorka, né? Gorka é da esquerda Lá, né? Do ponto militar Peguei, peguei Caramba, meu Deus Eu deixei aí pra pegar Tranquilo Já deixei aí pra quem precisar Pegar Sem o mapa Puta merda, cara Ah, tinha um rifle aqui Com mira, cara Tá lá em cima No vermelho Certeza? Quer ver? Deixa eu ir lá Até falei Pô, vou camperar Com esse rifle Que a mira dele é de caçador Não, tem uma Uma SK Pô, caralho Não odeia pra baixo Isso aqui Tinha uma mochila Gente Caralho Isso aqui Tá foda Essa barriga Peraí Eu vou fazer o seguinte Ih, galo cantando aqui Vamos ver se o desinfetante Tá funcionando mesmo Aí, galera Vamos ver se o desinfetante funciona Consegui pegar Seu desinfetante Atropelando Com o player motorizado Caraca Pegou Isso é raro, hein Peguei SK Ele não detonou o carro dele, né Tá, ó Só tem SK de bom Tô aqui no baú Tá 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 aqui, ó Vou fechar O que que tu achou? Tava aqui, ó Tava aqui Tava aqui O que? Só você ser do bisoto SK Não vai querer SK Aqui tem uma SK comida Ah, pode ser sem Ela É, pode ser essa Quero É que outro Se quer aqui Hum Vem aqui na base Daí, tá Só desinfecta, cara Só desinfecta Não vou desinfetando Não descolore Peraí, tô indo Deixa eu tapar aqui Tá, eu vou Parece que tá Desinfectando mesmo Mas não descolore Tá, eu tô no chão, hein Tá Atropado Já Não, não tá Não tá Pô nível ainda Pra craftar isso aí, não Eu botei nove balas no chão Nove mais quatro, tá Beleza Isso que você não conseguiu Ah, eu tenho bala de quarenta e cinco Tu quer? Bala, não precisa, cara Beleza É, queria te falar Eu tô cheio Peraí Vou fazer um problema pra mim Foi essas coisas ali no baú Só pra gente não perder lá, né Aqui, ó Ah, Galo tá cantando pra cá Tô pensando em tirar a mochila Mas a mochila tá vazia também Tudo sei Pô, bala de nove milímetros Eu vou pegar pra mim, tá Tô precisando Eu não tô na base, hein Se vocês conseguirem munição de 762 aí na base Vou até trazer um pouquinho pra mim Peraí, devolve a tape Ah, tá Aqui, ó Aqui, ó Cadê, cadê, cadê Devolve a tape Peraí Devolve a tape que eu vou fazer o seu excedor Aí Não, eu vou olhar aqui Acho que eu tenho Não, não, não Peraí O galo tá do meu lado Acho que é pra mim que ele tá Não Opa, cadê 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 Aqui, ó Peraí Ô, Chris Olha a mira que eu tenho aqui, cara É a do Hunter, né Tem que guardar ela ali Ah, tá, esse galo Tá, acho que tem coisa boa aí Tem a mira Prega Uma posição de 12 tem, ó Uma caixa fechada e mais 5 Só no PC, então Só no PC, por enquanto, cara Não, pode deixar que eu vou jogar de escasso Não, cara Nem comi ovo Peraí, deixa, deixa, deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui mesmo Só um terreiro roxi Bombonzinho Ah, zumbi, filho da mãe O galo tá do lado do zumbi, melhor deixar quieto Bora então Tem uma faca, tem uma faca, tem uma faca de caça aí, ó Eu tenho, chiquinho Tá, peraí Deixa eu gravar essa palachão Cara, achei um carro E um monte de zumbi em volta dele Tinha um carro, velho Achou um carro Vê se tá funcionando Vê se tem arma nele Vê se tem arma nele Primeira coisa Pode ter M4 Nossa, mas tem muito zumbi aqui, cara Muito Do nada, assim, spawnou o zumbi aqui Tá no posto? Tô agachado aqui Não, não Aquela cidadezinha da frente, sabe? Uhum Segue o posto ali Tá depenado Só tem uma roda, o carro Só tem uma roda E o tampão traseiro, só Tem motor? Tem, tem Tá com motor Não, tá É só montar ele Agora já sei onde que tem o carro Pra nós montar Se bem que a gente não precisa de carro agora, né? É, mas é bom, né? Se a gente conseguisse montar um, seria massa Ó Caralho Não sei o que botar uma bagaça aqui dentro Essa merda Pra pegar o mato ali Azar Aí, ó Consegui ser stealth uma vez na vida, Kaique Cara, que bugado Essa merda, velho E a Isa A Isa tá jogando ali no meu celular Jogando no mato, cara Jogando no Free Fire lá Viciadinho no Free Fire Ela vem aqui em casa e Ou ela pede o Xbox Pra jogar Roblox Ou ela pede o celular pra jogar Free Fire Existe de botar essa pala ali Eu tô pra jogar fora Pra que a hora de trocar de arma, hein? Toca, velho Opa, tem Eu não consigo pegar a mochila, cara Essa mochila, viu? A faca no inventário rápido, senão É, o que é assim, ó Aí Tais também Ficou no inventário rápido Como é que eu vou achar a minhoca aqui em cima? De onde é isso? Sério isso? Eu vou deixar a minhoca aqui no ar Bora Vamos lá Vamos logo, vamos logo Pera aí Eu não consigo guardar a pala Não consigo guardar nada, cara Ó Essa bosta aí Tem mais um ponto de água aqui, cara Essa bosta aí que eu não quero Que bosta Que merda Eu já jogo tudo no mato, essa bosta Bora, então Tchau Ah, deixa eu Ah, é umas pente aqui Queria 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 bom Eu não desespero se eu preciso Hum Cozinha 9762 Jefinho Fala aí, Jefinho Como é que você tá, cara? Boa noite Pra vocês iam Tem um bom tempo Eu sempre esperei um dia dele ser lançado no console Atualmente compreendo Se você está comprando ele Tem um One S Cara Atualmente tá meio caro Assim Isso é uma questão financeira minha Entendeu? Pra mim Tá caro Mas depende Tem Pro cara que ganha 20 mil Eu acho que não tá caro O cara que ganha que nem eu Pra cá agora Tá caro Entendeu? Vai depender do poder Inquisitivo de cada um Pra quem ganha 20 mil não tá caro Mas pra quem ganha 10 mil tá Não é Não, não, Bison Falando sério agora Qual que é o teu salário? Não, o bruto Não, você não tá falando isso, cara Em lives O que é que eu falo é o meu salário Claro Você trabalha como bombeira Não trabalha? Sim Então Claro que eu tô falando isso Perguntando isso Não, cara Não vou falar o meu salário não Tá louco Eu Eu Cara vão achar Cara vão ficar com dó de mim Eu vou começar a me mandar um monte de coisa aqui Rola não, peraí Nossa, cara Nossa, ganha só isso, velho Bombeiro Médico Tinha que ser tudo remunerado bem, cara Vai tomar no cu O policial também Igual Igual o policial, cara Igual o policial Espera aí A mesma O salário O policial O estado O policial Ganha 20 mil Depende Qual o policial Policial O policial Não 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 O brigadiano O policial O federal O federal E federal De alto escalão ainda Porra Mais 20 mil Mais 20 mil Não Ele ainda vai ter esse alto escalão Mas tudo que eu quero estudou e curso que ele fez Não É Chegar naquela Não é todo mundo que ganha Não É Não é Vê se não Vai lá, Berto Meu tio tava tentando fazer o curso pra federal Ele é policial militar Ele tá falando que poderia, poderia subir o salário dele pra 5 mil Só dele mudar pra polícia federal Poderia Poderia Isso se ele fizesse os outros cursos que ele tem que fazer lá pra poder virar daí Fora a prova que ele tem que pagar a prova pra poder concursar pra federal Né E agora faz pouco tempo que ele virou cabo Cara, eu sempre falei o seguinte Desde que tu ganha dinheiro pra comer, cara Tá de boa O resto, foda-se Nossa, tem que ter um pouco de qualidade de vida também, né Almeijar um pouco É Pra poder comprar teu jogo É que é um O absurdo Tem gente que almeja tanto que se acha É, o problema é que não dá pra subir pra cabeça, né, cara Uma coisa que eu falo, cara Humildade sempre Se você ganha Se você ganha mil Ou se você ganha dez mil Se você não ganha nada Você é um cara humilde, cara A gente vê aqui no jogo, né, cara Só pra você ter uma ideia Você não sabe quanto que o cara ganha, cara Você não tem noção quanto que o cara ganha E mesmo que o cara ganhasse, sei lá Vou jogar aqui com o Crazy O Crazy ganha vinte mil por mês Cara, foda-se Que o Crazy ganha vinte mil por mês Que bom pra ele Agora se o cara Se ele Se ele É educado comigo, velho E o Bisoto já Já limpeu aí Vambora Se ele é educado comigo Eu vou ser educado com ele, cara Claro Vou querer jogar junto de novo e tal E O que não dá pra fazer É subir pra cabeça, né Sim Onde tu tá? Tá ali na rua Bisoto, você tá onde? Ah, cara Tô naquela cidadezinha Da caixa d'água Da caixa d'água Tá, mais pra baixo Pra caixa d'água Mas pra baixo da Pra baixo dessa engenharia militar aqui Ou pra cima Pra Gorka Tá ligado aquela caixa d'água Tô nela Não, é que Gorka tem uma caixa d'água assim também Sentido Pra frente aí não Pra frente aí Da tendinha militar aí Naquela decidão ali, sabe? Militar aqui, ó Aquela decida Sim, entendi Entendi Perto das vacas que tão berrando aqui Isso Ó E eu e o Peter Tamo chegando no celeiro Você tá onde? Tá arrumando O celeiro? Que celeiro? O celeiro grandão Perto da caixa d'água Ah, vocês já estão aqui já? Nossa Claro Tava na base Mas beleza Tô indo aí então O olhar tá cheio de zumbi Eu e ele tamo bem na caixa d'água aqui Tá, tô subindo Ele deve tá cheio de zumbios Tô subindo pelo riacho Tem um barril aqui, cara Tem um barril amarelo aqui Ah, eu vi esse barril Não dá de pegar ele Que queimaram ele Tá vermelho Não consegui pegar ele Melhor faca de matar de zumbi É aquela de cortar pão Kit costura aí Não funciona as roupas Tava tentando na Na mochila, cara Ele apareceu a opção culinar Não Na mochila o kit de costura não vai Esse é o kit de couro Tô aqui na caixa d'água Tô aqui na caixa d'água aqui Tão nela já? Eu e ele Eu e ele Tô bem baixo da caixa d'água aqui Tô quase trepando nela já Tô te falando que eu vou inventar as minhas dificuldades Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tinha um morrido já Ah, verdade Você falou que tava subindo? Eu tô olhando pra baixo aqui Não, eu subi Eu subi, mas daí eu subi mais pra direita Então, você não devia ter falado Eu tô descendo aí Deu olhando pra cima Não, é que eu vim daqui, ó Ai, meu Deus Tá, vambora Qual que é o lugar lá que o Binho falou? Vamos lá, vamos lá Cansado de andar já Não, ele falou que é Não, aqui, ó Ele falou que é aqui perto Ele não deu o coordenado exato Ah, meu Deus E é onde? Não Isso que eu falo, ó Vai no Whats Vai no Whats Vai no Whats Liga Manda mensagem aí pra ele Não, eu perguntei mil e uma vez pra ele E não falou Tem cara aqui embaixo Tem cara aqui embaixo, olha tudo Onde, onde? É o Bisoto, que caralho, velho Ali, ó É o Bisoto Ô, louco, cara Tô diferente agora Ó, eu acho que tá naquele morro lá Pode ser Vem lá, dá uma olhada Vem no topo Vamo lá ver Se não tiver, vou dar uma copiada bem em cima Peraí, deixa eu ver um negócio aqui Eu tô vendo um negócio lá no meio das árvores É uma guarita Não, lá no meio mesmo Não, é um topinho de árvore branco É árvore, porra Árvore seca Tem que ser um local plano, né Pra poder fazer Então, vamo procurar no local plano aí Não precisa Faz uma camuflagem de armas Tem que... Tem que... Dois burlap e uma neckt Isso, burlap e neckt Combinar eles Dois burlap e uma neckt Neckt é as redinhas aqui, achando a beira da praia Que água tem aqui, ó Tem água corrente aqui Tá direito Uma paquinha aqui Cuidado, lobo Gente, lobo perto Aonde eu andando? Lobo perto Não sei Pro lado aqui Do pé Caramba, velho Ó Ó, eu vou de novo Se for lobo Tem uma guarita aqui Só pra nós Proteger deles Ah, eu mato Opa Opa, tiro Volta, volta, volta Lá embaixo Ai, cara Vai encher o saco Sem mim Ó Vamos atacar eles Esse aí Tá, cara Eles estão Estão aqui, ó Tô no campo aqui Teste, teste, bisoto Teste, bisoto Vamo lá, eu acho que eles estão lá na base, hein Na basezinha lá Não, não, não Lá na esquerda Não, bisoto Aqui na esquerda Eles estão aqui embaixo na esquerda Eles estão ali no... Ali no... Coisa, negócio ali, ó Será, velho? Uhum Aqui, ó Estão lá naquela cidade ali embaixo Tá vendo, ó Como que é o nome? Unturned Lá tem um jogo grátis na Steam Sobrevivência Ah, o 3D é muito bom, cara É? Então é muito, muito bom É tipo um mindset de... Sobrevivência É? Cadê vocês, porra? Porra, velho Tá um... Desceu aqui Vai, então O barulho tá pra cá, cara Aqui pro lado da caixa d'água Aqui, ó Caixa d'água, ó O zumbi tá quieto lá Será que ele tá atirando as vacas? Pode ser, hein? Tá na caixa d'água? Eu tô na caixa d'água No brado do mato Tá, então vem pra esquerda dela aí Não, eu... Os tiros foram pra cá Porque eu não veio pra aí Você acha que tá lá na... Tá pra esse lado da caixa d'água, filho? Cuidado aí Pode ser que seja Ou aqui na praia você mata aqui nas vacas O cara pode ter matado... Tá, então eu tô indo no mato aqui da direita Passei a caixa d'água Passei a caixa d'água, eu tô do lado da caixa d'água A direita Ah, eu tô nos pinheirinhos aqui No mato à direita Tô nos pinheirinhos aqui Isso, eu também tô aqui nos pinheirinhos Tô vendo você Tem uma trilha aqui Tô descer pro lado das vacas Uma trilha aqui Eu tô no lado da rua Tô no lado da rua Tô descendo pro lado da rua aqui, ó Tá Vocês me viram já? Eu tô perto de mim Tô escutando Tô no lado da rua Descendo É nas vacas que eles tão atirando, cara Eu achei que era lá, ó Eu achei que era lá em cima Deixa eu dar uma olhada É nas vacas Achei que era no zumbi lá em cima Zaca tão Tão aqui embaixo Tão muito louco aí Eu acho que Tô vendo vocês Tem você na rua, né? É Ó, e tem galo cantando pra baixo, hein? Eu deixei Cuidado embaixo Tão aqui, ó Pra cá, ó Não tão A zaca tá ali, ó Eu acho que foi nessa cidadezinha aqui, pô Da esquerda, velho Será que foi nas vacas? Eita, filha da puta Que lag Quem é que atirou a arma? Eu Eu Nossa, agora você vai atirar a arma? Carioca ladrão Fala aí, cara Leoca ladrão Como é que você tá, cara? Tudo beleza? Não tô vendo nada aqui Só tô vendo duas vacas também Salve pro primo do Carioca aí Sempre tem um primo Um amigo Ó, a nossa esquerda tem umas caras Com nome estranho, né, Carioca? É, então Essa foi boa, hein, Kaique Essa foi boa Sabe qual que é a melhor sniper que tem Crazy Petter? Hã? Chinelo da mãe Segundo o Kaique Verdade Cara, pega de longe E faz curva E faz curva ainda Ah, que estão subindo na minha frente Tá quieto Eles estão aí nessa cidade Com certeza, cara Então Foi aí que o galo tava cantando E foi daqui que eu ouvi o tiro Pelo menos eu Todo mundo andando agachadinho E eu aqui De pé Conchila vermelha Tipo Atire em mim Mano, abaixado Por causa do barulho Meu bisoto Agora sim Opa, opa Passar perto das vacas Sabe? A vaca mugiu diferente Cuidado aí Ih, pararam, hein? Acho que saíram correndo Falando Você quer que é um spot Você se esconde? Pode ser, né? Ou a gente podia dar um tiro Numa casa principal aqui Aquela de tijolo à vista Lá na amarela Dei dois andares É Aqui foi onde tu morreu, né? Hã? Aqui foi onde tu morreu Não foi aqui? E aí que eu vou fazer um negócio Meu Deus, é Vai chamar É Era o O Crazy que ia spotar Então agora já foi Eu ia me spotar Correr Deu Onde cês tão? Porque não que eu tava Na moitinha Tô olhando Ali Tô olhando O grado lá Olé Deu um lezinho Nossa Vamos O Crazy Vamos bolar uma estratégia aí Andar nessa cidade Que nem um louco aí Dá uns tiros Gostou dessa estratégia ou não? Bora Quem tá dando aqui nem louco aí? Deu Vem cá O Crazy Bisoto Segue aí Segue aí Segue aí Vem cá Vem cá Vem cá Caralho É o pontinho d'água Vem cá Vem cá Vem cá Fala aí Lúcio Chamei você Cara Mais cedo Você não tava Deixa eu dar um pato aqui Se quiser entrar no grupo aí Pode entrar Lúcio O que é isso? O que é isso? A gente vai fazer assim A gente vai dar uns tiros aqui no O que é isso? Vou subir aí na frente Não atira Não atira Que sinalizador Atrai Ah que bosta É Tá um Viu O que é isso? Pode vir? Pode vir O que é isso? É o problema é que aqui tem Não tem segundo andar Né? Tinha que achar uma Não, mas aí o Crazy fica cuidando Pegando Vocês estão na casa amarela? É Atirou com o que é isso? Ela acha assim Atirou com o que arma? Essa outra casa aqui Acho que é mais vantagem Atirou com o que arma? Eu com a FX Pai, achei uma mozinha aqui Não, atira com a coisa Atira com a ASK Tô louco, é o mozinho, cara Entra aí, Lúcio Eu vou mudar de capacete aí Não, atrapalha Peraí que eu vou fazer um negócio Zumbi entraram na nossa casa aqui? Não, não Estão ao redor 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 Eita porra Atirou do que é dessa? É É Mais um espírito de pistola aí Agora Dá uns dois, três seguidos Depois dá um Caralho 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 de fuga. Fúria. Pera aí que já pipoca a inscrição aí na tela. Tá fechado? Alguém fechou o grupo? Não sei se o dono não é. Pera aí. Um minutinho. Ok, do novo. Tá enviado. O... Petri, tá com o ruído teu fone aí, cara. Acho que é o teu fone. Deixa eu tirar e colocar de volta pra ver. Acelerou? Uhum. Parou. Era o meu braço. Deu braço? Aham, tava pressionando o fone. Fala aí, Lúcio. Qual que eu te tirei? Beleza. Beleza? Ô, cara, eu não coloquei privado o grupo aqui. Dá mais tiro aí. Agora eu coloquei. Agora eu coloquei. Fala aí você. Deu tempo do... Deu tempo do cara entrar aí. Dá mais tiro aí, gente. Tá tiro aí. Tá tiro aí. Seu amigo esse aí que entrou, Lúcio? Seu amigo esse aí que entrou. É. Tava jogando com eles lá na... Com eles? Com eles? É. Opa, opa. Opa, opa. Quem deu tiro, cara? Quem deu tiro, cara? Não, fui eu. Não, fui eu. Foi, foi o Emerezinho. Foi o Emerezinho. Não, tô escutando. Não, tá aqui o que eu tô. Não, tá aqui o que eu tô. Eu tô aqui do lado do muro da casa. Eu tô aqui do zumbi. Alô, alô. Testando o áudio. Opa. Aqui tá dando retorno. Tá dando retorno. Alô, alô. Testando o áudio. Aqui não tá dando retorno nenhum, não. Alô, alô. Testando. Testando. É o teu... Se chegar a olhar o carro que ele tem de peça, o que falta? Falso. E esse daí, MGL, entrou no grupo. Esse daí, MGL. Também. Também. Meu. Ah, beleza. Ah, beleza. Eles não tem microfone? Eles não tem microfone? Tem. Olha aí, rapaziada, como é que vocês estão. Tudo beleza? Olha aí, rapaziada. E, tranquilo. E, tranquilo. 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 Cadê o outro pra nós ir pra lá? Tá lá em cima, MGL. Tá lá em cima. Onde? Tá lá em cima. Onde? Onde? Ó, já tem tiro aqui. Gostei de ser servidor. Vocês estão onde? Estão no mesmo nosso aqui? Estão no mesmo nosso aqui? Sim. Aí, será que não é? Você está onde, pessoal? A gente está... A gente está... Sabe aquela... Como é que é o nome dessa cidade aqui, Crazy? Como é que é o nome dessa cidade aqui, Crazy? Peter. Oi? Oi? Tem aquela caixa d'ágonselheiro. Tem aquela caixa d'ágonselheiro. Passando aquelas duas cabaninhas militar. Não, não, não. Não, não. Está perto de Gorka. Está perto de Gorka. Está perto de Gorka. Ah, então bora ali, rapaziada. Mete bala, meu maluco ali. Se tiver arma aí também. Já está aqui. Já está aqui. Ó, eu estou sem bala nenhuma, sem nada. Eu vou pegar o resto de alguém e tentar matar, hein? Quer... Não. Ó, eu vou ter que mutar você aí, Lúcio. Não é ver o mal, cara. Mas é que está dando um retorno para mim aqui. Tem bala da BK aqui, toma aqui. Tem bala da BK. Mas já dropou já, beleza. Dubrovka. Dubrovka é a cidade, né? Isso. Beleza, beleza. Boa, eu não vi nenhum movimento, gente. Tá. Estou sem mapa, mano. Não sei se está com mapa aí. Cuidado com isso aí, hein, Kaique. Estou sem mapa aqui também. Minha enteada está jogando meu celular aqui hoje. Aí já viu. Nada dos caras virem aqui, não. Acho que não estavam tão perto, hein. Não, ele estava pertinho. O tirão que deu, o barulhão que deu. Foi de Belezinha? Não sei se não era o Kai, hein, velho. Oi, Belezinha. Dá para ir para o Belezinha. O negócio é camperar. Tem pouca visão dessa casa aqui, cara. A gente precisa de mais visão. De dentro. Vamos camperar no hospital, né? Eu acho melhor a gente ir para Belezinha e ficar lá no hospital lá mesmo. Porque os caras já vão lá naquela barraquinha militar. Vamos lá? Bora, bora. Bora. Aparece aqui, cara. Bora que já está tarde. Eu não tenho que sair. Quem correu ali? Eu. Fora. Vamos lá, vamos lá. É, né, Gabriel. Esse giro da sorte aí. Tem que ter muita sorte. Vamos fazer um negócio. Vamos fazer um negócio. Espera aí. Bem retão aqui, ó. Tá ligado que essas vacas estão andando, né? Estava aqui até agora. O que eu digo? Não deixe animal solto, cara. Linda. O que eu digo? eles estão onde estão eletro não é eletro não é muito longe eu pernei uma vaquinha aqui então isso eu não posso estar na rua ai eu não quero que o zumbi vai estar passando cedo isso cara eu não quero que tu dê um tiro é mongo vamos no chão eu pego o balcão eu pego a latinha de combustível eu pego a latinha de combustível eu pego o balcão eu pego o balcão eu pego o balcão eu pego o balcão Tô bebendo a gordura da vaca, caralho. Preciso um anzol, vamo ver se dá pra arrumar a minha mochila. Tá aqui, vamo ver se dá pra arrumar a minha mochila, vamo ver se dá pra arrumar a minha mochila. Parece pra combinar, mas não tá bugado, sei lá. Tá aqui, vamo ver se dá pra arrumar a minha mochila. Vamo ver se dá pra arrumar a minha mochila. A gente tem que fazer aquele esquema lá que eu tinha falado lá pra você, Lúcio, da rodinha lá do fight, pegar uma galera aí, fazer uma rodinha, deixar um lugar aí. Tira tudo, a roupa aí, fight. Primeiro que desmaiar, perde. Se nós, se nós, se faz isso. Se nós, se o contrário não faz isso. Só dá umas risada, cara. Eu não tiro, tá dando muito tiro em eletro aqui. Ei, vento. Começou o vento, começa a travar. Qualquer tempo que mudar, começa a travar. Ah, tá travado. Ô, bizudo. Ô, valeu aí. Obrigado, Kaique. Fala, Peter. Eu tenho que falar o negócio certo, eu digo depois. Beleza. O negócio certo? Olha o quê? Bola de queimba, olha o queimba, olha o queimba. Duranzenzenzenzenzenzen? E aí, sobe! E aí, sobe! E aí, cê vai! Tem um pente dela tão na minha! Aqui eu tenho! Aqui eu tenho! Aqui! Aí, ó! Daí é dela mesmo! É daí! É aí que eu tô gorfando aqui! Hum! É aí que eu tô gorfando aqui! Pronto, por aí! Capop é uma... Que que é capop, cara? Como é que eles tão aqui, ó? Como é que eles tão aqui, ó? Boa! E aí, ó! Que den papai lê trama, ó! Pensa, hein! Nada de player! Dá uns tiros aqui, pá! Chegar lá e vão dar uns tiros, cara! Só lá em cima do hospital, né? É! Já tô dando uma olhada aqui, cara! Com a escop aqui, pra ver se tem alguma coisa! Só lá em cima do hospital, né? Esse vento atrapalha demais, cara! Esse vento atrapalha demais, cara! Você mostra! Ah, a gente tá Iberesina já! Cadê a bica? Cadê a bica? Cadê a bica d'água? Ah, tá! Ninguém lá! Eu tenho um cara aí! Ah! Pra vocês dois! Nossa! Achei que tava do meu lado aqui, velho! Ah, tá! Ninguém lá! Eu sei que um... Um de vocês tava do meu lado! De repente eu vejo os dois na frente! Um... Timo! Dimo! Certo! ocon! Acabou. Eu vou aguardicar! Lab', eu toumber! Taca de tiro, Abizoto. Taca de tiro em cima. Calma aí. Aí, eu mataram o cara aqui, rapaz. Eu mataram o cara aqui. Eu vou pedir gente aqui. Vocês. Chega, chega. Tira a gente aqui. Abizoto. 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 Fica fechou. Fala, fala. Cê sabe qual que é teu sangue? Não. Tô entrando. Aí, olha o meu lugar, Abizoto. Seu médico tá uma bagulha. Vamos ver o que vai dar. Abizoto. Não sei não, Abizoto. Pediu pra levar. Hum, achei uma pecanha, rapaz. Ó, ó, ó. Pega aqui, ó. Bala de dozeiro. Ó, pega aí, Abizoto. Abizoto, aqui, ó. Vocês tem bala de dozeiro, rapaz? Calma, rapaz. Tira no zumbi aqui. Tem aqui, Abizoto. Tem aqui. Agora sim. Ah, que draga. Chega, velho. Os zumbi tão tudo aqui no hospital. Atira não, não, atira não. Eu fico assim, ó, Peter, ó. Não, atira não, não, atira não. Previsão muito ópula fazer isso. Ai, só que amplidade. Cuidado aí ficar rolando e mexer no inventário que pode cair, hein. O... O... O beso, você tá com a arma bugada. Na verdade, a arma tá boa. É só uma antena. Troca de arma. E agora? Agora tá de boa. De boa tipo o mundo. De boa tipo o mundo. De boa, não parece que tô cheio. Não tem bola de 2 aí não, cara. Fala. É, se afasta da parede. E depois se afasta bem. É isso aqui ó. Vai indo de frente assim ó. Desse jeito aqui. Tem que ficar sem parar e dar dois cliques no B. Pra você ver como ele amplia a visão pra cima. Mas tem que ser andando. Tem que ser andando. Tem que ser andando daquele jeito lá de costas. Vira, mira. Isso. Agora vai indo pra lá. Vai indo e vai dar aqui. Sem parar. Vai andando. Não, não. Mas tem que ser de costas. Vai andando, vai andando. Isso. Agora dá dois cliques no B. Sem parar. Sem parar de andar. Ah, sem parar de andar. Mas pode parar. Caraca, por que isso? Ah, ele entende que você tá de pé. Você viu como amplia a visão? Entendi. Ele entende que você tá de pé, cara. É um bug. Ah, você viu a visão que dá? Sim. Como é que você descobriu isso? Tá cagada, né? Eu descobri isso. Agora chega na beirada agora. Normal e só fica com o LB virando pro lado. Só que dá pra ver a ponta da arma ainda, hein? É que você tá com o silenciador, eu não. Até vou tirar esse silenciador que não tá mais funcionando. Ô, Bruto. Hã? Olha a foto que eu te dei, Milagos. Eu tô sem celular agora. Ele tá no grupo, Bruto? Tá. Foi o último que entrou no grupo lá. Ô, Crazy. E daí, se você fizer a mira, você levanta. Passa a mira pra você ver. Eu sei. Então, eu sei. É isso mesmo. Você deixa a tua mira central ali, ó. Aquele pontinho. Se deixar que você queda ainda, você levanta e já faz a mira rápido. Nossa, tem zumbi aqui. Ai, que triste. Deixa ele, zumbi. Vai cair lá embaixo. Vai cair lá embaixo, eu desmanhei. Só pra atrair os players. Só pra levar um. Vai levar um. Vai levar um na pinha. Então, é só ficar deitado e atirar pra cima, Bisoku. Pô, tem jeito de brigar com zumbi. Tem, cara. O sol. O Petra quase caiu. O bom é que pra o cara acertar nós aqui em cima daí, o cara tem que subir ali, ó. Subir ou na torre amarela aqui, ó. E essas casas aqui do lado, não? É, tá bem. Não, eu não pego a visão aqui de cima, mano. O que é isso? Pode... Oi. Consegue ver o Watts? Consegue o quê? Olha, e aqui a gente tem visão lá do ponto de água, hein. Ah, consigo sim. Eu tô com o Watts aqui na minha mão. Salve, Juninho. Gameplay. Como é que você tá, cara? Tudo beleza? Tudo bem? Tudo bem? Taca só que eu te mandei. Taca só que eu te mandei. Pronto. Acabou a minha droga. Eu vou tacar também, rapaz. Toma essa mochila aqui, ó. Uma coisa. Você tá sem calça. Toma aí. Beleza, cara? Eu não sei como é que você tá. Tudo beleza? Ô, Peter. Pega a pistola e dá uns tiros pra cima aí. Meio sequencial. Meio sequencial. Se você ficar virado, você deita de costa. Fica virado e vira. Vira pra trás de você. Aí, ó. ó. Com os bracinho torto. Ó, eu acho que eu escutei tiro de pistola aqui pra trás. Caraca, hein? Tá bom. Ó. Isso aí. Tá um cumprimento. Tô pegando tudo. Tá um cumprimento. Tá um cumprimento, cara. Tá um cumprimento, cara. E aí tu tá de sacanagem né E perrou pistola Só veio a munição ali emperrada A munição tortinha na câmara Tem que pegar a visão de todos os lados Eu consigo ver muito Estragou a pistola Acabou as balas Nossa mas eu te di 3 pente homem Eu dei tiro aqui, dei tiro lá na casa Não mas não foi tanto assim, não foi, deixa eu ver 15, 30, 40 e poucas balas Ah mas vai munição vai que Tranquilo cara, comi chocolate pra caramba hoje Eu tô comendo ainda Ainda tinha aniversário Pra ajudar Tá? Ah 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 Opa E aí E aí o campeonato em Biresino E aí e cuidado cuidado aí Peter aí você tá muito esforço E aí E aí E aí Tem como e ali né Oi Lá na torre ali não tem um lugar que dá pra se esconder ali né cara é o e o já o vazado né E aí A gente vai ver muito fácil E aí E aí E aí E aí Vou botar uma teta aqui e só pro cara vir aqui de cima a ver Caramba, velho Ninguém tem flora, né, pra botar aqui Vamos descer lá pra Lambert Mill Eu vou deslogar, né, uma hora, ó, velho Nossa, perca a verdade, cara Uma hora eu tenho que trabalhar Daqui a pouco, né Só que vamos deslogar, não aqui, cara, que aqui é perigo Vamos deslogar aqui dentro Ô, caralho, tem zumbi aqui, porra Deixa eu aberto lá embaixo Ai, caralho Não, velho, tá fechado aqui embaixo Como que esse zumbi tá aí dentro, então Acho que ele já tava aqui Vou deslogar aqui, vendo o finalzão Nossa, quase demoliu o caminho Nossa, estragou tudo, velho É isso aí Por hoje deu Tá bom Valeu aí, gente, até mais Falou, Crazy, brigadão aí Pela gameplay Valeu, Bisoto Valeu, Crazy Valeu, Lúcio Falou, Pedro Falou, Lúcio Falou aí, rapaziada Boa jogatina pra vocês aí Outra hora a gente joga junto Hoje a gente tava muito separado Muito longe Falou aí É isso aí Valeu, galerinha Obrigado aí pra quem tá assistindo Juninho, gameplay aí Valeu, cara Obrigadão aí Lúcio Kaique Piloto Fúria Miguel Obrigadão aí, pessoal Obrigado pelo like Quem estiver assistindo aí Depois da gravação Depois que já Tiver finalizada a live Deixa o like aí Se não gostou de alguma coisa Deixa o dislike E comenta Quem ainda não é inscrito no canal Ativa o sininho das notificações Pra receber a notificação Dos novos vídeos E valeu aí, galera Até a próxima Acredito que eu fique Alguns dias agora aí Talvez Dê certo do meu Controle pra assistência Eu vou ficar talvez uns dias aí Sem fazer live de Deysi Aí talvez eu faça só de scan Por enquanto Beleza Valeu, rapaziada Abração Até a próxima E Fui